Inovação, pesquisa, ciência e biodiversidade em meio à maior floresta tropical do mundo. Na sexta-feira, último dia da missão na Amazônia, o grupo de embaixadores que visita a região conheceu o Instituto Evandro Chagas, ligado ao Ministério da Saúde, que realiza estudos sobre vírus, bactérias e parasitas. O Instituto, que desenvolve pesquisas sobre a doença de Chagas, foi o responsável também por descobrir a relação entre o vírus Zika e a microcefalia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a importância das pesquisas no Instituto sobre as variantes da Covid-19. O primeiro caso do variante TEL foi dedicado no Instituto Evandro Chagas, mostrando o compromisso que nós temos com a vigilância genômica de qualidade, para detectar não só essas variantes que nós já conhecemos, mas outras variantes que podem existir. E o Ministério da Saúde tem que trabalhar junto ao Instituto Evandro Chagas, junto à Fundação Osvaldo Cruz, para reforçar a vigilância em saúde no Brasil. Durante três dias, os embaixadores visitaram uma mineradora, a hidrelétrica de Belo Monte e uma fábrica de derivados do cacau, exemplos de estímulo à bioeconomia. Eles também conheceram o Museu Emílio Gelt, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que reúne plantas e animais típicos da floresta. A secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, Maria Alexandre Lopes, elogiou as iniciativas de desenvolvimento sustentável desenvolvidas na região. Nós estamos vendo na Amazônia Oriental muito esforço, muito trabalho de fazer as coisas bem, de maneira sustentável, e tratando de poder melhorar a vida das populações que vivem na Amazônia. A viagem de três dias ao Estado do Pará foi organizada pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal e teve o objetivo de apresentar à comunidade internacional a realidade da região amazônica, o impacto da atividade humana e experiências de desenvolvimento sustentável na área. O vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho, destacou que as iniciativas apresentadas aos embaixadores estão alinhadas às prioridades do governo. As iniciativas que tivemos oportunidade de visitar alinham-se às prioridades do Conselho Nacional da Amazônia Legal. O combate ao desmatamento ilegal e outros ilícitos ambientais e fundiários, o ordenamento da ocupação territorial, o estímulo à inovação e à bioeconomia e o acesso a fontes de financiamento nacional e internacional, sejam públicas ou privadas. Em novembro, o Conselho Nacional da Amazônia Legal apresentou a outro grupo de embaixadores a parte ocidental da região, de Belém, no Pará, Márcia Fernandes.